DJ terror do mandelão, deixa as minas maluca, solta mais um mandela, e bota faceta as puta, caralho, porra Esse é o terror do mandelão, que chegou no sapatinho DJ terror do mandelão, que ela é a sensação, massagem com biquinho, enrosca com a mão Um pincel é demais, ela agacha e vai, com movimento frenético fazendo sucção Cheio de tesão, mama olhando pro pai Mama olhando pro pai Mama olhando pro pai Mama olhando pro pai Pincel é demais, ela agacha e vai, com movimento frenético fazendo sucção Com movimento frenético fazendo sucção Oi, mama olhando pro pai Oi, mama olhando pro pai Delícia Delícia Vai se concentrar, baixa e vai Se concentrar, baixa e vai Se concentrar, baixa e vai Gostoso tá demais Se concentrar, baixa e vai Se concentrar, baixa e vai Oi, mama olhando pro pai DJ terror do mandelão, deixa as minas maluca, solta mais um mandela, e bota faceta as puta, caralho, porra Tornado, caralho, porra Tornado, caralho, porra